São Paulo, Ed Polo, feliz da vida né? A polícia prendeu uma quadrilha que usava um ônibus, o ônibus da cueca! O que é isso? Ed, explique para o Brasil, por que o ônibus da cueca? Boa noite meu filho. Ô Siqueira, vem comigo que boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha o Alerta Nacional, Serviço de Utilidade Pública em São Paulo, não se fala em outra coisa, Esse assunto é mais comentado, inclusive, que a Covid aqui no estado, Siqueira, olha que coisa, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil conseguiu, investigando durante dois meses, e conseguiu descobrir que uma quadrilha, olha que coisa, uma quadrilha de falsificadores de cuecas, estava fazendo aí, trazendo cuecas aqui pra São Paulo, pra grifes, lojas de grifes, olha que coisa, Siqueira, cuecas falsificadas, isso aí mexe com o homem, eu tô assim, indignado, sinceridade, porque eu tava vendo que tem alguma coisa errada, Siqueira, cinco cuecas minhas lá, em dois meses, elas não aguentaram o tranco, Siqueira, então era falsificada, que esses bandidos aí colocam esse material horrível, temos as imagens aí que a polícia cedeu pra gente, isso aí é só aqui no Alerta, viu, porque na verdade, a polícia agora tá investigando, sete pessoas foram presas em flagrante, e agora aí, perto, a Pink chegou agora essa prisão, porque tamo perto do Dia dos Pais aí perto, mais ou menos, mas em agosto, imagina, o que que a gente ganha no Dia dos Pais? Eu, pelo menos, cueca e meia, e cueca falsificada não aguento mais, e atenção, Siqueira, que a polícia agora, essas cuecas não tinham procedência, olha que coisa, não tinha procedência, cuecas adulteradas, que provocavam alergia nas pessoas, você imagina o cara vai chegar em casa com alergia ali nas partes genitais, a mulher vai falar, foi a cueca, foi não, você pegou lá fora, e foi a cueca, que coisa, Siqueira, eu tô indignado, porque realmente é uma situação terrível que aconteceu aqui em São Paulo, 53.600 cuecas que foram tiradas de circulação, graças a Deus, ao Serviço de Inteligência aí do DET, Departamento de Investigação de Crimes aqui em São Paulo, que conseguiu investigar essa quadrilha, e num ônibus de turismo, Siqueira, vinha lá, de Mar da Espanha, nem sabia que tinha essa cidade em Minas Gerais, vou até falar depois com a Patrícia Contaldo, Mar da Espanha, 480 quilômetros aqui de onde eu tô, em Osávio. Perdemos o sinal, com o Ed Polo, perdemos o sinal, ele se empolgou o tanto, eu imagino a raiva dele, eu entendo, né, quantos homens estão sendo culpados agora, sem ter culpa nenhuma, chegaram em casa, né, com um problema na, 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 no, né, e a culpa era da cueca, a gente não sabia, tá vendo aí, quantos homens foram machucados, aterrorizados, foram, sabe, sacrificados pelas mulheres, e a culpa era da cueca, não era do homem, o cara chegava em casa, com aquela alergia na pomba, e aí todo mundo, aí, o que foi, é a cueca, ela não acredita, né, e se eu disser que nós passamos por isso, lembra disso, Wallace? Eu, na 25 de março, minha mulher com raiva, é porque eu estava comprando cueca, dá 25, né, tudo original, eu cheguei, moço, é original, aí o Wallace fez, é falsa, moço, senão é réplica, primeira linha, que tem esse negócio, é, com uma semana, Elis, o nome Calvin Klein já estava aqui, a cueca solta daquele nome, eu não sei como é isso, fica só o bambulê, sabe, com o nome da cueca, tá ligado, ele solta, a cueca vai descendo, e eu, eu já trabalhei aqui, com a cueca chegando aqui, no joelho, e eu por dentro aqui puxando, que ela se solta, eu não sei, sabe, é o primeiro estágio, né, e vai folgando, Elis, vai folgando, é um foguete tanazo primeiro, e vai soltando, sabe, e o cara que tem um, né, um X maior, ele vai, sabe, ele vai se acomodando, né, vai ser uma rede cearense, sabe, daqui a pouco está, é, entendeu, ué, é umas cuecas que eu não sei, e outra, a bicha fede, viu, ei, eu, eu, peraí, eu, aqui, aqui em Manaus é muito quente, para quem não conhece, é uma delícia, eu e Maceió, eu passava até oito dias com a cueca, aqui não dá, aqui não dá três, sim, aqui não dá três, já, já, já fica com cheiro de azedo, mas peraí, é o tecido, meu amigo, é o tecido, depois que eu voltei a comprar a cueca original, oxe, dez dias, quinze dias, e Laura, você é meu filho, está uma delícia. É, sim, que bom, é, 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 é,